Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o quanto eu recebi no canal de investimento e no meu canal de inglês aqui durante o ano de 2022 inteiro e vou mencionar aqui também o quanto eu pego desse valor para investir todos os meses no canal seja comprando ações ou fundos imobiliários. Let's go! Então se você curte os vídeos aqui do canal, já deixa o seu like aí, é muito importante essa avaliação se inscreva aí no canal também, me siga lá no Instagram que a gente está sempre trocando ideias sobre investimentos eu sempre separo uma hora do dia para ficar respondendo vocês Então nesse vídeo aqui eu vou somar tudo o que eu recebi no ano de 2022 aqui do canal de investimento e o meu canal de inglês, caso alguém ainda não saiba, eu tenho um canal de inglês também então eu vou somar todos esses valores e mostrar o quanto eu recebi e o quanto desse valor também eu pegava todos os meses para investir Aliás, esse mês aqui mesmo eu peguei uns valores e já investi No último vídeo aqui do canal eu falei que eu estava com 43 mil, agora estou com 44 mil porque eu já fiz alguns investimentos também Vou mostrar para vocês já já quais investimentos foram Mas antes de tudo eu vou mostrar aqui no YouTube o quanto eu recebo desse canal de investimento por mês e vou mostrar também no ano inteiro o quanto eu recebi Essa página aqui é o Analytics do meu canal, tem todas as informações Esse aqui é o meu painel Vou falar aqui de forma resumida como é que funciona o YouTube A gente basicamente recebe quando aparecem essas propagandazinhas no começo do vídeo ou depois do vídeo ou até mesmo no meio Então quando vocês assistem essas propagandas a gente ganha frações de centavos referente à quantidade de views que a gente tem Quanto mais views a gente tiver, mais propaganda vai aparecer e aí a gente recebe mais Mas às vezes acontece da pessoa entrar no vídeo e não aparecer propaganda nenhuma Então a gente não recebe nada Então tem views que é monetizada e algumas não Mas basicamente funciona dessa forma Quando aparece a propaganda a gente recebe frações de centavos Então se eu clicar aqui em estatística do meu canal Vou mostrar para vocês aqui como é que ele está atualmente Aqui a gente tem a primeira mensagem Continue assim, seu canal recebeu 64% mais visualizações nos últimos 28 dias do que o normal Então sem muita enrolação, clicando aqui em monetização Aqui na verdade receita Olha só, a gente consegue ver aqui que nos últimos 28 dias Do dia 27 de dezembro de 2022 até o dia 23 de dezembro de 2022 Estou gravando esse vídeo aqui, dia 24 A gente pode ver que a receita estimada aqui está 437 dólares Nesse caso aqui é dólares, tá? Mas vamos fazer um filtro aqui para eu mostrar direitinho para vocês o quanto eu recebi E como vocês podem ver, esse gráfico aqui embaixo é o quanto eu recebo dia a dia Se a gente ver aqui, no dia 22 de janeiro eu ganhei 20 dólares No dia 21 foi 14 dólares No dia 20 foi 14 também No dia 19 foi 10 Como vocês podem ver, vai variando de acordo com os dias Então tem dia que eu tenho mais views, eu recebo um pouco mais Tem dia que eu tenho menos visualizações, eu recebo um pouco menos Então nesses últimos 28 dias aqui a minha média está sendo essa aqui, 8, 13 Às vezes sobe para 20, às vezes cai para 11 Está mais ou menos nesse nível aqui E se eu descer aqui embaixo a gente consegue ver os meses certinho Então aqui tem desde agosto de 2021 Eu recebi 266 dólares E aí em setembro eu recebi 292 Outubro foi 374 Novembro foi o mês onde eu postei mais vídeos, recebi 467 Dezembro foi o mês onde eu mais recebi aqui no canal, foi 552 E agora esse mês aqui de janeiro está em curso O mês ainda não terminou né Já tenho acumulado 360 dólares Mas olha só, vou subir aqui e colocar no ano aqui de 2022 inteiro A gente vai receber a métrica completa Então olha só, no ano de 2022 inteiro eu recebi um total aqui de 3.162 dólares Isso aqui é dólar, então eu vou converter aqui para reais Abrindo a calculadora aqui eu vou colocar 3.162,69 Isso aqui está em dólar, então eu vou fazer vezes 5 Que é mais ou menos a média de quanto estava o dólar E a gente vai ver o quanto eu recebi só desse canal no ano de 2022 inteiro Então no total aqui ficaria 15.813,45 Esse foi o valor que eu recebi desse canal aqui de investimento Durante o ano de 2022 praticamente inteiro Porém eu só consegui monetizar esse meu canal aqui ó Na data, olha só 28 de março Foi o primeiro dia que eu recebi algum valor aqui Porque antes disso eu postava vídeo Mas não era monetizado né Não tinha nenhum valor recebendo Então foi mais ou menos aqui no mês de março Onde eu recebi a minha primeira monetização Então daqui em diante O total como a gente já viu foi 15.813 Então esse é o valor que eu recebi no ano de 2022 inteiro Mas esse valor é do canal de investimento Vou mostrar aqui agora para vocês do canal de inglês Então esse aqui é o meu painel do canal de inglês Para quem não conhece o meu canal de inglês Se chama Aprendendo Inglês Sozinho Eu compartilho basicamente a minha jornada Como eu aprendi inglês e venho estudando sozinho em casa Se eu clicar aqui em estatística E olha só, nos últimos 28 dias Como vocês podem ver eu recebo bem menos aqui no canal de inglês Eu recebi aqui em média 235 reais Na verdade isso aqui é o que foi acumulado Se a gente ver aqui ó Lá no canal de investimento a faixa estava de 10 a 12 Aqui já cai bastante Apesar que esse mês aqui eu subi bastante a minha renda Eu não sei se eu consegui um valor bem interessante Mas geralmente fica na casa de 5, 6 dólares por dia Se eu clicar aqui e colocar aqui 2022 inteiro Então só por aqui a gente já consegue ver uma diferença considerável Aqui foi o mês inteiro Enquanto no canal de investimento comecei a monetizar em março Esse aqui já está o ano inteiro Eu peguei aqui ó 2.063 dólares Então vamos fazer o cálculo com esse valor aqui também 2.063,76 Vou fazer vezes 5 Que foi a média aqui do dólar Então dá 10.318 no ano Esse valor aqui é no ano inteiro de 2023 Então a gente pode somar aqui Com o valor do canal de investimento Então olha só Com o canal de inglês eu recebi 10.318 E o canal de investimento foi 15.813 Então a gente pode somar aqui os dois Para ver o quanto eu recebi no total Copiar Colocar aqui Mais Ctrl V Igual Então o total aqui dá 26.132 reais e 25 centavos Esse valor aqui é o valor inteiro Que eu recebi dos dois canais juntos Inglês e investimento durante um ano Então para saber o quanto eu recebo por mês Eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 12 Que é a quantidade de mês no ano Vai dar uma média aqui de 2.177 Então é mais ou menos essa média que eu recebo aqui Nesses dois canais Mas acontece de ter mês que eu recebo na faixa de uns 3.000 3.200, às vezes é 2.800 Às vezes é 2.100 mesmo Mas geralmente a média que eu pego disso É 2.000 reais E vou investindo Até porque eu faço algumas edições de vídeos também Para conseguir uma renda extra Então eu pego geralmente em média uns 2.000 reais Para investir Pretendo ver se eu consigo investir mais esse ano aqui de 2023 Pegar um valor maior E já seguindo nessa linha Eu aproveitei um valor que eu consegui extra aqui E comprei fundos imobiliários Eu aproveitei aqui a queda do ALZR11 Se a gente olhar aqui no investidor 10 A gente pode ver que ele estava um pouquinho alto Ele estava, olha só Estava 114 aqui E aí eu esperei ele cair E aproveitei que ele está com uma queda hoje aqui Está 111 E aí eu fiz umas comprinhas Vou mostrar aqui para vocês no invest Como vocês podem ver aqui está 44.000 Clicando aqui nos meus pedidos Vocês conseguem ver que eu comprei 3 cotas do ALZR11 Deu um valor aqui de 111,32 em cada cota Comprei 12 cotinhas também do MXRF11 Valor que sobra eu sempre compro E aí também comprei 5 ações da Itaúsa Aqui no valor de 8,52 Esses dois rejeitados aqui É porque eu não tinha saldo na hora Ou seja, foi uns 300 reais aqui no ALZR11 Um 120 no MXRF E na Itaúsa aqui coisa de 40 e poucos reais Então como vocês puderam ver Foi um valor bem interessante Esse valor aqui no canal de investimento E esse aqui no canal de inglês Foi um valor bem considerável para mim Consegui juntar esse valor E não gastar com coisas superfluas Consegui pegar ele Boa parte desse valor E investir Como vocês podem ver Minha carteira vem crescendo Se vocês quiserem que eu venha mostrando Mês a mês aqui O quanto eu estou faturando Com o canal de investimento de inglês Deixa aí nos comentários Se você quiser Eu posso fazer uma vez por mês Também mostrando aqui O quanto eu estou recebendo Se está aumentando Se está diminuindo Para quem sempre pergunta O meu canal de inglês Eu vou deixar o link aqui na descrição também Se vocês curtiram esse vídeo Dê seu like E sua avaliação É muito importante Vou deixar esse vídeo aqui Como recomendação E é isso aí Vamos continuar estudando Continuar investindo Até nossa liberdade financeira Beleza? Tamo junto demais E é isso aí Se inscreva no canal.